Abençoado o dinheiro. Abençoando o dinheiro, ele vem com tranquilidade, com naturalidade, como a água. Vamos abençoar o dinheiro. Funciona 100%, viu, gente? Isto é uma realidade. Tudo que existe é permitido por Deus. O dinheiro é um instrumento de troca entre as pessoas. Ao invés de eu carregar um saco de feijão nas costas e você um saco de arroz e a gente trocar, a gente troca em espécie, em dinheiro. Então, ele é abençoado porque ele é o sangue da economia de um país e de nossa vida. Se alguém fala mal do dinheiro, são as mentes. As mentes é que são sujas. As mentes é que são poluídas. O dinheiro em si é abençoado. É um instrumento de troca que veio facilitar a nossa vida nas trocas de antigamente. Vamos abençoar o dinheiro. Funciona 100% esta bênção especial. Então, por gentileza, pegue aí notas do seu bolso, da sua carteira. Se não tiver, às vezes você tem cartão, você vai pegar, não cartão, por favor. Você vai pegar notinhas de brincadeira, de criancinha, que acha para comprar aí fácil, fácil. Todas elas em circulação, por favor. E vai começar a abençoar. Você vai colocando-as em cima de uma localidade, da mesa ou da cama, onde você quiser. Ou do escritório ou da sua casa, onde você estiver. Começa a tirar as notas e abençoar. Eu te abençoo nota de 100 reais. Eu te abençoo nota de 10 reais. e te convido para estar mais presente em minha vida. Eu te abençoo nota de R$ 5,00 e te convido para estar mais presente em minha vida. Eu te abençoo nota de R$ 2,00 e te convido para estar mais presente em minha vida. Eu abençoo todas as moedas de R$ 1,00, de R$ 50,00, de R$ 20,00, de R$ 5,00, todas, todas as moedas tira as moedas e abençoa as moedas eu abençoo e agradeço uau vai ver a diferença, que fará a diferença viu gente, funciona viu obrigada viu por você curtir, compartilhar e se inscrever